Salve galera, to começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje vai ser de perguntas e respostas e quem não acertar a pergunta vai tomar uma chinelada Uma chinelada E pra brincar com nós hoje eu vou trazer meu irmão Parece você Oxi, eu falei meu irmão, pareceu o cara aqui Daqui é meu amigo, ele também vai brincar com nós hoje, agora é o meu irmão É Oxi, os caras aqui, os caras aqui Então vamos começar a brincadeira E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar Esse amor falso Os caras estão roubando tudo A brincadeira é de que? A brincadeira é de que? A de que é brincadeira? Ah, de que que é? É de, é, acerta ou sei lá o que Do que é que nós estamos brincando? De brincar, de brincar mesmo É certo, de que nós estamos brincando É, fala, é, acerta ou resposta Mas o que que acontece? Você toma uma chinelada Ai! Faleceu Vamos começar Conhecimento geral Primeira pergunta Qual é o gato Errou! Ai, 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 ai Franchó Errou! Aceitou! Errou! Errou! Não, seu chinelo dói Na mão, na mão, na mão Não, eu vou escolher o lugar Na mão Eu escolho, eu escolho Eu escolho Ó, 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 ó Ó, só pra você aprender Ô, meu boné, cara! Eu lavei esse boné, não! Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, pesado, 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 pesado Fala pra eles, ó Não sai nem ler o cara aqui, ó Quem rep... Quem reprovava os calouros em seu programa tocando a buzina? Fala direito, cara! Quem reprovava os calouros? Lê direito, irmão! Ó, eu vou ler a pergunta, tudo bem? Quem reprovava os calouros em seu programa tocando a buzina? 1, Raul Gil 2, Bolinha Flávio Cavalcate Cavalcante Foda-se Foda-se Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Jagrinha Eu não vou chutar, não Eu também, não O que eu chutei, então? Ai, ai! Deixa eu chutar Você perdeu Você perdeu Acabou o tempo Isso aqui, o próximo Lê Nós tentei animados Como se chama o cachorro medroso do salsicha? Escobe! Escobe, Du! Falei primeiro Não tem escobe aqui pra escolher? Tem sim, vai logo Bidu Pá! Ai, pá! Falei Ai! Ô meu boneco! Sai, cuidado Sossega aí Sossega aí Parou, parou Parou Tem que falar Tem que falar Você vai botar Com o primeiro, irmão Você não respondeu Vem aqui na câmera Seja homem, você não é homem não Eu sou bandido, irmão Fodeu Eu sou bandido, irmão Tá tirando Lá vai a próxima, hein? Eu quero falar também, irmão Quantos siglos astrológicos fazem o Zodíaco? A, nove... Doce! Vem cá, na frente da cama Você não é bandido Você não é bandido? Sai fora, sai fora Não aguenta brincadeira Eu nem vou atirar Tem que falar Tem que falar Ô, vou botar minha Juliette Juliette comendo Vou botar minha Juliette Calma Tá tirando Quem disputiu o Sinosso? Não tem bepito Vai tomar Tem sim, tem sim, tem sim Não tem bepito Raposa, bruxa, fada ou gê? Oxi, esculpiu o Penóquio O Penóquio é o Penóquio É Pinóquio Eu leio de novo Acabou Você perdeu Você errou Não, não, rebota Você errou Você sabe a resposta Você errou Qual era o fruto proibido Que era Maçã Eu falei primeiro Já falou sim Já falou sim Não tem maçã Sai de festa Tem maçã sim, olha aí Olha aí Tem que ter maçã O fruto proibido Tem que ter minado Quem? Ó, qual era o código Da identidade secreta Do James Bond? 0,07 Ah, acertou Ai, ia, ia, eu 0,07 Quem tem que dar é eu Não vai cair É eu Nossa, a bateria é fraca, Alec Mas tá filmando ainda Fechar Em qual estado do Brasil Churrasca é uma comida típica? Minas Gerais Errou Errou no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul O povo é frio Que mora no chinelo Ó, eu não vi o que você acha O que você acha que você acha? O que você acha que você acha? Quem que você acha? Na mão Quem que você acha que você é? Na mãozinha, baixa a mão Pra vocês, meus fãs Eu sabia que você ia fazer isso Agora eu super desespero Ai, mãe, pai Querido, eu não consegue sentir Tô ali, mano Não sai fossa Não sai virando Você respeita mais Bom, ele tá com minha roupa aí, né? Que roupa sua, irmão Que roupa sua, irmão Que roupa sua, irmão Que roupa sua, irmão Roupa sua, o que? Tô passando o que? Qual foi, Playboy? Que tá tirando Pode ir? Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Você tá no que? Se joga no balde Que nós é Playboy Agora eu também vou cheirar a camisinha Nós usamos Não, sai fora Você vai gastar, não Eu vou cheirar a camisinha aqui, cara Nojento Vai, vai Tô chegando, tô chegando Vira pra câmera aqui Fica de pé Fica de pé Pra todo mundo ver sua cara Nojento E pra acabar com o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Tá ligado, gurizada? Qual coisa é nóis E depois é nóis Sai de perto de mim Você se inscreve no meu canal Você se inscreve no meu canal Deixa o like E não deixa de ativar o sininho Tá ligado? Então agora é só jogar no vizinho Pra ele brigar com a mulher Tchau